que está ao nosso derredor, e também de defesa, para que eles possam se precaver contra essas nocivas ideias que tentam adentrar a Igreja de Cristo, as famílias cristãs, trazendo prejuízo, trazendo algo muito nocivo, que venha a destruir a nossa fé, a fé no verdadeiro Deus, a fé na Sagrada Escritura, nosso posicionamento bíblico de viver. Então venha a dar ferramentas para que você possa se defender e também atacar, possa, por meio da palavra de Deus, ter essa iniciativa de combater o mal, ter essa iniciativa de combater tudo aquilo que advém da parte do maligno por essas diversas vias, seja pela via filosófica, política, dos movimentos sociais. Legenda Adriana Zanotto